O vídeo divulgado hoje por um dos servidores mostra como ficou o CASE, centro de atendimento sócio-educativo. A rebelião envolvendo os 42 internos de Anápolis aconteceu no último sábado e foi contida pela polícia militar. Até a companhia de policiamento especializado foi acionada. Essa foi a primeira rebelião registrada desde o ano passado, quando o CASE começou a funcionar. Mas de acordo com uma opinião emitida pelo comandante da polícia militar em Anápolis, não deve ser a última. É que, além do prédio não oferecer as condições adequadas de segurança, os internos estariam recebendo aí dentro aulas de artes marciais. O major Alves, que está à frente do 4º Batalhão da PM, sabe dos esforços dos responsáveis pela unidade que precisam seguir normas do governo federal. Mas ele acredita que estas aulas vão contra os interesses da sociedade. Eu, particularmente, acho que outras atividades devem ser desenvolvidas para o menor que está cumprindo pena lá. Pode ser futebol, atletismo, algo profissionalizante. Agora, artes marciais, eu acho que não é interessante cumprir para menores que estão lá cumprindo, pagando por algum erro que cometeu criminalmente. Então, tem menor lá que tem cinco homicídios. O comandante da CPE, major Leonardo Melo, explica que artes marciais são artes de guerra e recomenda que os internos pratiquem outros tipos de atividade. Esses menores, por já terem uma agressividade declarada, por já terem cometido atos infracionais, nós acreditamos que atividades que estimulem as suas agressividades, elas devem ser evitadas, no mínimo. Sugeriríamos outras atividades que estimulassem as suas emoções, a sua sensibilidade, não a sua agressividade. A posição é polêmica. Este instrutor de artes marciais acredita que a prática marcial como esporte leva à pacificação e não ao conflito. Se a pessoa que está dando as instruções for uma pessoa que conseguiu interar e eles tinham de uma forma correta, eu acho que isso ainda favorece a ser de sair do pensamento errado. Depois da rebelião, agentes fizeram uma revista nas celas e encontraram quatro chuchos, que são essas barras de ferro amoladas artesanalmente. Depois da ação policial, dois servidores pediram demissão por não se sentirem seguros. Procurado, o juiz da infância e da juventude informou que não vai se posicionar sobre o assunto por enquanto. Outro caso que repercutiu bastante na cidade foi a fuga de três internos na semana passada. Eles aproveitaram a falta de estrutura para escalar esse poste de luz e pular o muro. Um deles foi morto dias depois, enquanto jogava sinuca em um bar. Se estivesse lá dentro, dentro de muros que impedissem a saída deles, eles não tinham morrido.